Na alta da igreja um belo dia chegou o sacristão Com uma vassoura paritando pra limpar o chão E lá chegando encontrou o palhaço a brincar Equilibrando uma bola com seu calcanhar E entre risos o palhaço escorreu no chão E terminando a cambalhota viu o sacristão Mas que vergonha o que é isso? Disse o sacristão Onde se viu fazer babuça que lhe disse então Mas o palhaço sorriu e disse a cantar Eu sou palhaço e brincando é que eu sei rezar Como você O que tenho pra oferecer Igual a você O melhor para oferecer Essa palavra então porque calou o sacristão E ele lembrou que o velho assina de coração E o palhaço alegremente assim se despediu Com uma pingueta louco e batiu Mas o que nem sacristão e nem palhaço ouviu É que a imagem do menino Jesus sorriu Lá, 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 Lá Obrigado.